Sua Carreira, com Vicky Bloch e Alexandre Bentivoglio. Vicky, quais cuidados alguém deve ter ao fazer uma apresentação profissional, tanto do ponto de vista do conteúdo quanto da forma de se portar? Olha, Alexandre, acho que tem algumas coisas importantes, sim. Primeiro, você precisa se preparar para ter um discurso curto, curto, mas impactante sobre a sua história profissional. E isso você faz repassando tudo o que você fez desde o começo da sua vida profissional. E eu escreveria ou digitaria essa história, porque na medida em que você vai escrevendo, você é obrigado a refletir sobre isso. E te levar, inclusive, a repassar alguns ciclos da sua vida profissional que já ficaram esquecidos. A partir desse material, você resume este material e aí monta um discurso. E curto, eu estou falando aqui, assim, de dois, três minutos, para que você possa abrir uma apresentação para alguém, para que depois você, na conversa, possa expandir. A outra coisa importante é você não ser monocórdico. É muito chato gente que não põe emoção na fala, né? E essa história de não ser monocórdico, ela vem acompanhada de criar no outro o interesse por você. Outra coisa importante é você olhar nos olhos do seu interlocutor. A maior parte, hoje, dos processos seletivos estão sendo feitos por meios virtuais. Ainda assim, e eu acho que agora é até mais importante, é você ter foco no olho do teu interlocutor. Ouça com cuidado as perguntas que te são feitas, porque elas podem te dar oportunidade de oferecer informações para esse teu interlocutor que não veio diretamente na pergunta, mas que você pode engatar naquela pergunta. E a outra coisa importante é você ter um currículo bem construído, né? Para que ele sustente todo esse discurso que você vai fazer. Acho que essas são as minhas recomendações mais importantes. Precisa de uma ajuda sobre a vida profissional? Escreva aqui para a gente. O nosso e-mail é carreiras.com.br O nosso e-mail é carreira.com.br